E aí galera, nesse vídeo aqui eu vou ensinar como você pode estar estudando, pegando recursos de uma música e aplicando na sua forma de tocar, beleza? Vai logo deixando o like aí pra ajudar o canal, né? Porque esse vídeo alcança mais pessoas, você deixando o like, assistindo o vídeo até o final, a plataforma aqui entende que o conteúdo é bom e vai indicar pra mais pessoas, tá bom? Bom, eu vou pegar aqui a música do Eric Clapton, Tears and Heavy, e o arranjo dela, naturalmente dela, tem alguns detalhes que é importante você pegar, né? E é legal você, sempre que for pegar uma música, pegar os detalhes da música, que esses detalhes você pode aplicar na sua forma de tocar, né? Aplicar em outras músicas que você possa tocar, beleza? E dessa forma que você melhora no instrumento, sempre pegando repertório, você só aprende tocando, pessoal, né? Você pode pegar a teoria e tudo, mas aí só aprende tocando, é que nem falar outro idioma, né? Tem gente que fica só na teoria, mas quando vai pra prática não fala nada, porque não pratica, né? A prática é muito importante, tá? Então vamos lá, vou tocar aqui a parte que tem esses recursos, depois eu vou explicar. Bom, esse recurso aqui, ó. Esse aqui nada mais é que a pentatônica. A pentatônica nessa região. Só que eu peguei um lado da pentatônica, ó. E o outro. E o Caim Ré. Porque nessa parte aqui da música, eu tô segurando lá, ó. Beleza, ó. Então, eu peguei aqui, ó, um slide. Mas você pode incrementar isso aqui na sua forma de tocar pegando essa mesma ideia. Eu posso pegar a pentatônica daqui, ó, que é essa região. E aplicar a mesma ideia, ó. Então, eu posso tocar. Você pode aplicar esse recurso. O outro recurso é esse aqui, da nona pra terça, isso dá um efeito legal, pode aplicar na balada, é um efeito legal, se você quiser fazer nessa região aqui, é bom pra criação de arranjo, que aí eu tô fazendo um A com quarta, tá pessoal, né, fazendo a quarta aqui, como se fosse com midinho, é só com esse empilhamento, você pode fazer assim também, que é uma sonoridade legal. E por último, o recurso que eu acho muito importante, que eu uso bastante em várias tonalidades e músicas que não tem esse tipo de arranjo, mas eu aplico, porque causa uma sonoridade muito legal, tá? É esse aqui, ó, eu sigo no intervalo de terça, no final da cadência aqui, a música terminou né, em Mi, ó, e eu faço isso aqui, já peguei a linguagem, já, então, ó, eu segui aqui no intervalo de terça, ó, o Mi e a Sol terça, o Faço tendido e Sol terça, seguindo o campo harmônico, o Sol terça e cheguei no Lá de sua terça, então, ó, se eu tiver tocando de Ré, ó, peguei o Lá, ó, e a Sol terça, depois o Si e Sol terça, depois o Dó de o Mi e a Sol terça, seguindo o campo harmônico, de Ré, depois o Ré e Sol terça, então, tá, 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 e esse no final de uma cadência é legal você fazer, tá? É dessa forma que você aprende, pessoal, pega a música, pega os detalhes da música e tenta retornar esses detalhes pra si, colocar no seu vocabulário harmônico e melódico, é dessa forma que você melhora, pega uma música que tem um detalhe, pega outra, de repente você tá tocando muito bem, mas se você quiser um material passo a passo pra entender, melhorar na harmonia, criar arranjos, né, ficar um profissional mesmo, eu vou deixar aqui na descrição, que é o material do meu professor e que eu aprendi muito com esse material, com esse treinamento, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, beleza? Compartilha com os amigos, valeu, pessoal, e até a próxima. Foi!